Olá, meus amores do canal da Belinha, tudo bem com vocês? Espiãs demais em ação! Vocês pediram muito e nós resolvemos investigar mais sobre aquela amiga da Joquina, não sei se vocês lembram nos vídeos passados. Conta aí, Bia! É que ela não gosta da Belinha, a gente descobriu aí que tem essa amiga... Espionando no celular da Joquina, nós descobrimos isso, que ela, que essa amiga dela não gosta da Belinha. E a Joquina não quis revelar nada sobre essa menina, então hoje a gente vai investigar com vocês pra descobrir quem ela é, de filha de que vilão ela é. Isso aí! Bia, conta pro pessoal o que a gente sabe até agora dessa menina. Que ela estuda junto com a Joquina na escola secreta de vilões. É isso! Bia, conta pro pessoal onde fica essa escola. A gente não sabe, gente. O próprio nome já diz escola secreta de vilões. Ela é secreta, a gente não sabe. Mas tudo bem, as espiãs demais vão entrar em ação e nós temos um plano aqui na nossa caixola. Nós vamos ligar pro It a coisa. A Samita, a filha dele, com certeza estuda nessa escola. E o It, vocês sabem, gosta da Bia. Tem crush aí na Bia. Ele vai dizer pra gente onde é essa escola. Quer dizer, pra gente não, pra Bia. Então vamos lá pegar o celular e vamos ligar pra ele. Eu tô aqui, eu tô aqui, ó. Então tá. Gente, é o seguinte, tentamos ligar pro It, só dá a caixa postal. Por isso a gente veio aqui pro início da floresta. Pra ver se a gente acha ele por aqui, essa árvore é preferível. Penny, Penny, Penny. Penny é irmã do It. Ela é irmã. O que foi? Oi, Penny. O It tá, você sabe? É, eu tô atrasada e vocês tão me chamando pra perguntar do It. Ele é seu irmão, não é, Penny? É, ele tá na casa da mamita. Na casa da mamita é longe pra caraca. Pera aí, Penny, pera aí, pera aí. Ele tá atendendo, sempre que eu ligo, ele atende no mesmo segundo. Bia, e pode parecer que a Bia tá com ciúmes porque ele não tá atendendo, mas nem é isso. Né, pessoal? Bota aí nos comentários. É, porque lá não pega a área, não pega o celular, não pega nada. É totalmente incomunicável. Agora eu tô atrasada e vocês tão me aperrindo. Tchau. Tchau, Penny. E agora, Lu, o nosso plano foi por água abaixo. O Coringa e a Lequina não quiseram contar onde é a escola de vilões. Eles são muito certinhos. Calma, Bia, nada vai parar as espiãs demais. Eu tive uma ideia aqui na minha cachola que eu tenho certeza que vai dar certo. Pessoal de casa, bota aí nos comentários o que vocês acham. A Penny é a irmã do It, certo? Com certeza. A Penny é tia da Samita, certo? Sim, com certeza. A Samita também estuda na escola de vilões, certo? Sim, com certeza. Então a Penny sabe onde é a escola. A gente não precisa do It, Bia. Mas por que a Penny vai contar pra gente? A Bia sabe, não sei. A gente vai descobrindo no caminho o que a gente faz. Mas a gente vai atrás da Penny, descobre onde é essa escola, vai até essa escola e descobre quem é essa menina e tira limpo com ela porque ela não gosta da Belinha. Hoje nesse vídeo. Pode esperar aí, pessoal. Então vamos lá descobrir quem é ela. Vamos lá falar com a Penny primeiro. A gente vai ter que convencer ela a ajudar a gente. Tá limpo. Penny, Penny, vem cá, Penny. A gente de novo. Vem cá, Penny. É urgente. Eu já disse que eu tô atrasada, não disse? É, Penny, nossa, você tá até cheirosa hoje. É, obrigada. É, 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 meu novo fragrância de fedorzorante. Você sabe que eu sou empreendedora. E aí eu não quis mais comprar fedorzorante porque eu não quis dar dinheiro. Você que tá produzindo agora. Eu não quis dar dinheiro pra essa indústria. Tá mais pedido mesmo. Parabéns. Se vocês quiserem eu trago, eu mostro o que vai dar pra vocês, gente. Não, não, obrigada, Penny. Não é isso, não. Conta pra ela, Bia, antes que eu desmaie. Você também tá tão bonita hoje, Penny. Ai, obrigada. Você viu que o meu cabelo tá bem... Faz pra Penny, vou direto ao assunto. É o seguinte. Ah, a gente precisa saber onde é a escola secreta de vilões. Ih, 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 ih. O que é que você tem? Ai, porque você sabe, a sua sobrinha estuda lá. Ih, porque eu ia falar pra vocês. Se é de vilões, vocês duas não são vilões. É, Lu, pra ver que eu tô falando. É, porque nós temos uma proposta. Uma proposta? É, boa ideia. Se você contar pra gente, a gente faz algo que você queira. É, se tem alguma coisa que... De repente, prestar um pecuminho pra você. Não, eu já faço pedosorante. Tá bom, Penny. Diz o que você quer em troca de falar pra gente. Eu não tenho nada, não. Que eu... Pensa bem, Penny. Deve ter, vai. É. Qualquer coisa a gente faz. Ah, já sei. Já sei. Tá muito calor, não tá? Tá calor. Muito calor. E eu acho que vocês podem me ajudar nisso aí. O calor, a gente não é Deus, não, Penny. A casa de vocês tem piscina, não tem? Pra usar piscina, a gente deixa. A casa de vocês não tem aquelas boias bonitas de resort? Tem, a gente empresta também. Não tem. Aí, eu quero um final de semana da casa de vocês pra eu fazer o resort clube da Penny. Calma, você quer abrir o seu próximo empreendimento. É, porque você sabe que eu sou empreendedora e todo mundo vai querer pagar pra ir pra lá. Hum, peraí, Penny, é um final de semana inteiro, mas acho que vale a pena. Mas a gente precisa saber, Luan. Tá bom, Penny, a gente deixa. Tá bom. Sexta, sábado e domingo, o dia, todos os dias inteiros e vocês vão ter que pagar ingresso pra gente. Ah, gente, a casa é nossa, a casa. Vocês querem ou não. Ai, que saco. Ai, tá bom, Penny, tá bom. Ai, essa casa tá tão quente, porque vocês não colocam o ar-condicionado central aqui, hein? Eu tenho dinheiro. Eu, hein? Penny vai desembuchar onde fica essa escola. Calma, 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 calma. Eu preciso saber por que vocês querem saber. Por que vocês querem saber onde é que fica a escola. Ai, Penny, eu vou bater a real. Pode ser até que você ajude a gente. É o seguinte, tem uma menina lá nessa escola aí que não gosta da Belinha, entendeu? E tá falando pra Joquina que não gosta da Belinha. E a gente quer descobrir quem é essa menina e quer perguntar por que ela não gosta da Belinha. É isso que a gente quer saber. Você conhece essa menina? Assim, eu sei quem é a Belinha. Sabe? Sei, mas eu não sei o nome dela e a Samita já falou que ela fala todos os dias isso pra todo mundo que ela não gosta da Belinha. Sério? Mas você não nem conhece a Belinha. E nem mentida, igual ela falou. Eu só sei quem é, certo? Eu não sei o nome dela e eu sei que ela é a melhor aluna da escola. Então não é fácil assim pra vocês terem contato com ela, não. A melhor aluna? Se, peraí, se é uma escola de vilãs e ela é a melhor aluna, quer dizer que ela é uma grande vilã. E outra coisa, lá não aceita qualquer tipo de gente. Então vocês não podem entrar assim, ah, eu quero ir na escola, sabe que a menina não pode fazer. E como é que a gente vai fazer? Eu não sei. Lua, lembra quando a gente se fantasiou de vilão que a gente ia entrar lá na escola? A gente pode fazer isso de novo. É, isso pode até dar certo. Eu sinto assim, Penny. Mas vocês não usam perfume de humano sem ser perfume de vilão. Ah, tá bom, a gente bota o seu fedosorante. Desenrola os uniformes pra gente, dessa escola, pra gente fingir que é aluna, Penny, por favor. Tá bom, mas só porque eu sou empreendedora e eu quero o meu resort, viu? Tá bom, Lula. Lua, dessa vez vai estar certo. Ah, deixa eu ver, Lua. Sério, eu achei bem esquisito. Não acho que ninguém vai cair nessa. Ih, a Penny tá demorando demais. Eu acho que ela enrolou a gente. Ah, Lua, eu acho que você tá parecendo sim uma vilã. Deixa eu mostrar você, Bia. É, Bia, pelo menos de costas. É, Bia, caraca, você tá parecendo muito uma vilã, Bia. Parabéns. Eu acho que a vilã que fala mal da Belinha deve ter acesso assim, igual você. Ai, oi. E aí, Penny? É, vocês dão um pouco... É, não sei. Sem rir, Penny, sem rir. A gente tá concentrada na missão. Espiãs demais. É, tá bom. Eu trouxe essas duas faixas aqui pra vocês, certo? Obrigada. Não, não. Eu sou rebelde. Não, não é de rebelde. Essa faixa é pra vendar os olhos de vocês. Até porque vocês não podem saber o caminho que é pra ir pra lá. A gente vai ter que ir de olhos vendados. É, cadê a chave do carro? É, você que vai dirigindo o meu carro, Penny. É, você. Ô, Bia, 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 Bia. Olha aí, a Bia tá até passando mal, Penny. A gente não vai fazer isso, Bia. Conta pra ela. A Penny não falou nada disso, que ia ter que vendar, gente. É isso, Penny. É, é porque vocês realmente não podem saber o caminho que é pra ir pra lá. Entendi. Se não, dá problema pra mim. Galera, a gente venda os olhos ou não? Bota aí nos comentários. Venda ou não venda? Venda ou não venda? Vai, vai, vai. Tá bom, venda aí a Bia. Pelo menos a gente pode ir filmando, né? Tudo, o caminho. É, não. Não, não pode. Lógico que não. Porque como é que vocês vão poder filmar o caminho? Vocês vão ver qual é o caminho. Galera. Quando a gente chegar lá na escola, eu filmo pra vocês. Vem logo, Lua. Eu vou ter que confiar na Penny. E vai deixar o celular em casa. É, é, não, Penny. Tá bom, tá bom. Tá gravando, tá gravando. Oi, pessoal. Olha só onde a gente tá. Na escola secreta de vilões. A Penny não deixou a gente filmar o caminho, não deixou a gente filmar entrando. Ela só tirou as vendas da gente aqui, entrando na sala de aula. A gente tá numa sala de aula. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha só, gente. Parece que aqui é a sala de aula dos vilões. E vai, Bia, vai, Bia. Calma, eu tô tentando ver. Gente, a Bia tá aqui no computador da professora. E olha só o que tá escrito aqui no quadro. Como trollar humanos e inimigos. Realmente é uma escola pra quem não gosta de humanos. E a Bia tá tentando procurar aqui o nome da aluna. Vai, Bia, vai, Bia. Despeje demais. Tem que entrar em ação. Se a Penny ver que eu tô filmando pra galera de casa, ela vai ficar irritada, hein. Ela não sabe, gente. Eu trouxe o celular na bolsa aqui, escondido no meu bolso do uniforme. Bia, vai rápido. Vai, Bia, vai, Bia. Olha aí, peraí, a Penny tá falando. Peraí, Penny. Não entendi nada, o quê? Câmbio que a gente já tá indo, Penny. Bia, se você não for logo, já é o vizinho. Eu vou pegar aqui e vou sair correndo. Não vai dar. Qual é o nome dela? Qual é o nome dela? Qual é o nome dela, Bia? A gente quer saber, fala logo. É que eu tô sem óculos. Ai, Bia! É Zara. Zara? Nunca ouvi falar Zara, Zara. Bia, olha esse livro. Esse livro, lembra que apareceu pra gente no Halloween? Não é livro que trollaram a gente que a gente tira nessas histórias da Disney? Bia, isso tá muito sinistro. Vamos dar um fora daqui. Alguém nessa escola não gosta nada da gente. Talvez tenha sido essa Zara. Eu vi isso. E provavelmente não daram a gente nessa aula de como trollar o Zara. Vamos, Bia, vamos logo. Gente, eu vou ter que desligar porque a Penny não pode ver que eu tô com o celular. O Zara tocou! Caramba! Eu não tô conseguindo gravar pra vocês. Vai, Bia, vai. Galera, olha só onde a gente conseguiu parar. Na sala da diretora. É, só que aqui é B, mas perigoso. Então vai logo, Bia. Procura alguma coisa. Só o nome dela não é o suficiente, hein? Olha o que tá escrito ali. Humanos não são bem-vindos. Vai rápido. O que é isso? Eu acho que são os armários com o registro dos alunos. Não fica na sala da diretora. Fica, fica. Então procura, Bia. Procura aí. Aqui não tem a alfabética não. Olha só. Tá bem aleatório. Esse negócio lá no mundo dos vilões é uma coisa... Bia, procura a letra Z, rápido. Bia, você tá me acostumando a letra de diretora. A gente vê que a gente vê o MCPD que é... Ali no meio. Z. Vai, 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 vai. Abre aí. Abre, 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 abre. Procura aí as páginas... A páginas tá escrito Zara, Zara, Zara. Zara é o nome de loja, na verdade, mas tudo bem. Os vilões tem muita gente que conversa com a letra Z. Quem mais, Bia? Tem muitos assim? Ai, gente, não vai dar tempo. Bia, sério. Vamos dar o fora. Zoiuda. Zoiuda não, Bia. É Zara, é Zara. Bia, melhor a gente dar o fora. Não vai dar. Zara, sexto ano? Ela tá no sexto ano? Bia, e agora? Bia, eu tô achando que não vai dar tempo da gente ler isso agora, hein? E se a gente pegar emprestado pra ler e depois a gente devolve? É. Será que ela vai perceber? É o seguinte, com essa pasta a gente vai ter muitas informações sobre a Zara, não só o nome dela. A gente pode pegar ela, ler e depois a gente dá um jeito de trazer pra devolver. É, a gente tem que devolver. Tem muitas informações secretas e as espiãs demais precisam descobrir sobre a Zara. Será que vai ter uma foto dela? Com certeza, Bia, na pasta do colégio sempre tem. Então vamos, vamos, que eu tô ansiosa. Conseguimos, pessoal. Saímos da escola, ninguém pegou a gente. A gente entrou super infiltrada. Bate aqui, Lua, missão concluída com vocês. As espiãs demais são demais. Essas duas me darão muito trabalho, hein? Eu acho que eu tô querendo essa casa por dois finais de semana. Não, 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 não. O combina dá um final de semana e a gente vai cumprir a nossa parte do acordo, descobrimos o nome da Zara e ainda conseguimos pegar a ficha dela do colégio, que agora a gente vai pra casa e vai ler tudo atentamente. É, Lua, achei que descobri quem é ela. E depois a gente vai te entregar, Penny, pra você devolver, né, Zara, né? Muito arriscado, a gente entrar novamente. É, eu já sabia que o nome dela era Zara. E por que você não falou pra gente? Não falou, Penny. Ah, vocês queriam descobrir, eu deixei vocês descobrirem. E outra coisa, deixa eu ver isso aqui. É, 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 o combinado era vocês saberem o nome. Vocês já sabem o nome, certo? É, e a gente vai descobrir agora foto. Não é pra descobrir foto nem nada. Penny! Bia, eu não acredito! Não acredito, Lua, tanto esforço pra nada! Ó, Lua, vem cá. A Penny parecia estar com um pouco de medo, como se ela não quisesse que ninguém soubesse que ela ajudou a gente. Mas de qualquer jeito, Coringa e Arlequina também não querem ajudar a gente. O que que tem demais nessa escola que ninguém quer ajudar a gente? Será que essa menina é filha de algum vilão muito malvado, Lua? Não sei, Bia, não tira essa coisa. Ai, ai, ai. Tô triste, calma, Lua. Não acredito, tava na nossa mão. Se a gente tivesse aberto agora, a gente tinha visto pelo menos a foto dessa tal de Zara. Mas agora a Penny saiu correndo e a gente não sabe mais nada. E agora, o que que a gente vai fazer? Não sei, gente. A gente precisa de um plano pra conseguir pegar de novo esses papéis com a Penny. Quero tá aí nos comentários o que que vocês acham que a gente pode fazer. A gente não pode deixar a Zara continuar falando mal da Belinha. A gente tem que descobrir o que que tem nessa escola. A gente tem que descobrir aonde é essa escola, porque a gente não sabe. E, enfim, por quê? E foi tudo isso pra nada, Lua? Não, não foi pra nada, a gente pelo menos descobriu o nome dela. E a gente conseguiu entrar na escola. E a gente já tem os uniformes da escola. Verdade, Lua. Quem sabe a gente pode se infiltrar na próxima vez e conhecer pessoalmente essa tal de Zara? Sim. Então coloca aí nos comentários o que que vocês acham se esse vídeo tiver 7 mil likes, gente. 7 mil likes. É, porque é muito arriscado. Você viu como foi arriscado hoje, né, Lua? A gente dá um jeito aí de pegar esses papéis com a Penny e entrar novamente, porque nós precisamos ver foto dessa Zara. Nós precisamos saber quem ela é. Nós precisamos saber por que ela não gosta da Belinha, se ela não gosta da Belinha. É isso aí, Lua. É isso. Deixe seu like, se inscreve no canal. E até amanhã. Porque aqui no canal da Belinha tem vídeos novos todos os dias. De segunda a sexta, de 5h45 da tarde. Sabe domingo às 10h30 da manhã. Um beijo. E um coraçãozinho pra vocês. Tchau. Tchau. Oi, amores. Continuem assistindo o canal da Belinha. E aperte em um desses dois vídeos, porque eles estão muito legais. Um beijo e um coraçãozinho pra vocês. Tchau. 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 Tchau, tchau.